Música Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém irmãos! Glória a Deus, nós estamos em festa E hoje é dia de anevia Quero parabenizar a mocidade, Deus abençoe Se é azul maravilhoso, amém? Ai, que de Deus Glória a Deus, por mais um ano de vitória E bênçãos que o Senhor tem nos dado Eu mandei meu esposo levar um CD lá Mas eu disse, Deus, eu quero cantar um hino Mas eu já cantei ele aqui Falei, Deus, confirma alguma coisa Eu estava sentadinha ali, o irmão veio Como que é o nome daquele hino mesmo que você gosta de cantar? Eu acho, gente, é esse mesmo que eu vou cantar Amém, bora a Deus Deus quer falar com você através do seu amor Você está disposto a continuar ouvindo a voz do Senhor nessa noite? Ele tem uma palavra pra você Não se preocupe, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou Pode soltar, por favor, irmão Número 13 Aleluia Graças a Deus Glória a Deus Louvado seja o teu nome, Jesus Seja adorado em teu nome, Deus Aleluia Escute só Deus, Deus Tu conhece meu inteiro Na verdade, eu também tenho toda a minha dor Tô ansioso, Deus Oh, Deus Olha, Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia Ele fica angustiado Me socorre, Deus Oh, Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir o seu levo Eu não consigo nem me levantar daquilo, meu Senhor Deus Tu disse que no outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre, Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado Vim aqui pra gente conversar Aleluia Hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Vem me ajudar Vem me ajudar Eu estou desesperado Eu estou desesperado E a vontade é grande de morrer Vem me socorre, Deus E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração Não tem mais fé Eu não consigo nem Ficar de pé Eu te pago E até Te entristeci Mas fraco desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Deus Estende a tua mão Enquanto eu tiver a adoração Pois só te adoro até que eu me sinto feliz Será que você pode levantar a tua mão E adorar ao Senhor Olha o que ele te diz Ouvir 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 Porque teu coração está batendo Aflito assim E ainda está descendo que não vai com Senhor Eu sou teu amigo Não se preocupe filho Oh filho meu Filho meu De todas as promessas Que eu fiz pra ti Eu nunca me esqueci Todas elas nunca temos Ah Eu sou teu amigo Filho meu Filho meu Tu lembra quando eu disse Pai Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse Pai José Eu vou te exaltar Por causa da tua fé Que eu sou teu confecador Porventura eu não cumpri Tu tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar Tem que adorar meu filho Em vez de murmurar Tem que adorar meu filho Na minha mão Se movimentar tu tem que parar Para te reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Se na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se esfermear Isso comigo não vai funcionar O mundo não te encontra Deixou Tu tem que respeitar a mim Foi eu que te criei E lá na cruz do Calvário E as suas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até tu não ponto final Para quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer Querer empinar Se tu ficar reclamando Nessa prova eu não posso te tirar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Mas se nuvem se desfusar E em qualquer momento Tu me adorar Não piscar de olhos Essa prova vai passar Tu me adora e eu visita Tua casa Tu me adora e eu visita Tua família Tu me adora e eu visita Tua saúde Tu me adora e ainda mais te humilha Tu me adora e eu expulso Os demônios Tu me adora e eu desfaço Como o maço Tu me adora e eu envio O que é Na pele já bate Porque eu sou Todo do céu Tu me adora e eu visita Tua casa Tu me adora e eu visita Tua família Tu me adora e eu visita Tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso Tua saúde Tu me adora e eu visita Tu me adora e eu visita Tu me adora e eu visita Tu me adora e eu envio O que é Na pele já bate Porque eu sou O nome do céu Mas quem que me adora Não pode me amar Sobre e entre a merda E a vitória vai aparecer Mas se fosse isso Em qualquer momento do dia adorar, o que está de nós nessa nova passada.